Estamos presenciando momentos realmente muito tensos no cenário político nacional Deputado sendo preso, sendo intimada a prestar depoimento, líder de partido sendo preso Vários ativistas sempre conservadores indo para atrás das grades E por isso que é tão importante a gente ter calma para analisar muito direitinho Tudo que está acontecendo e não falar nada de maneira precipitada Porque afinal de contas tudo que a gente disser poderá e será usado contra nós Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o caso desse professor de Santa Catarina que foi preso Vou fazer uma análise do caso, traçar alguns paralelos muito importantes Então se você já gostou da pauta me ajuda a espalhar essa informação porque é muito, muito importante Curte, comenta, compartilha, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim E antes de começar eu quero lembrar que nós aqui nesse canal defendemos a liberdade de expressão E principalmente o respeito à constituição Agora sim podemos ir para a pauta Pois bem, como vocês estão vendo aí, essa é a notícia Professor de Santa Catarina é preso a mando do STF em inquérito que apura os atos antidemocráticos Catarinense foi detido pela Polícia Federal de Lages no fim da tarde de domingo, dia 5 E encaminhado ao presídio do município Quando eu vi a notícia, printei e postei só com esse comentário Mais um preso E aí eu comecei a minha pesquisa para saber melhor o que estava acontecendo nesse caso A origem de toda essa história foi nessa live aqui Aparece ali com a bandeira do Brasil ao fundo, professor Marcinho Não sei quem são essas pessoas Mas um detalhe que eu achei interessante é que essa live foi feita no TikTok Tinha 20 espectadores E algumas horas depois já está a polícia batendo na casa do cara Se fosse uma live com um alcance grande De alguns milhares de pessoas pelo menos Eu até não ia estranhar todo Mas se tinha só 20 pessoas assistindo Como é que eles souberam tão rápido do que estava acontecendo? Eu não sei para vocês Mas para mim essa história está muito, muito estranha O que vocês acham? Já coloca aqui nos comentários Pois bem, vamos adiante No Estadão saiu a notícia dizendo que PF prende bolsonarista Já colocam o rótulo, né? O tal de professor Marcinho Que postou Empresário quer pagar por cabeça de Alexandre de Moraes Eu não vou colocar o vídeo aqui E obviamente algumas palavras aqui no vídeo Eu vou ter que trocar Que é para manter o vídeo aqui no ar no YouTube Espero que vocês compreendam Que é muito melhor eu desviar e continuar aqui no fronte Alcançando muitas pessoas Do que bater de frente, cair e não conseguir passar mais nenhuma informação Aqui nós somos pessoas que usamos estratégias Pois bem, uma parte do vídeo A partir de hoje Temos um grupamento Que nós vamos caçar ministro do Supremo Em qualquer lugar que eles estejam Portugal, Espanha, China Onde eles estiverem E me chama a atenção o fato de estar China aqui Porque todo mundo sabe Que a China vive uma ditadura comunista Por que que ele foi citar esse país? Achei estranho esse detalhe Tem brasileiro já vendo Não vou falar agora quem é E pode fazer o que quiser Aí vocês estão vendo a palavra que é proibida Aqui na plataforma, né? Mas tem um empresário grande Que tá oferecendo Tem até uma grana federal Que vai sair o valor pela cabeça Do Alexandre de Moraes Com vida ou não Para quem trouxer ele E aí vamos pensar um pouquinho Vamos supor que isso aqui seja verdade Vocês acham que uma pessoa Que esteja planejando esse tipo de crime Porque isso aqui é um crime, né? Pela Constituição Esse tipo de crime Estaria anunciando isso numa live Que provas que existem De que isso não é só um louco desvairado Ou pior ainda Um esquerdista se fazendo Passar por um bolsonarista Para trazer assim Um pouco mais de veracidade A narrativa que a mídia Desde o início Dessa convocação Para o dia 7 de setembro Tá plantando, né? Que são atos antidemocráticos Que são atos violentos E isso daqui Acaba dando aquele fundinho De verdade necessário Para que uma desinformação Se propague Porque a manifestação do dia 7 É pela liberdade de expressão Por respeito à Constituição Nós não estamos planejando crimes E nem apoiamos esse tipo de coisa Nós queremos agir Como o Bolsonaro sempre disse Dentro das quatro linhas da Constituição E aí ele finaliza dizendo Agora no Brasil Os ministros do STF Vai ser assim Vai ter prêmio Pela cabeça deles Esperamos aí A investigação Para que se apresente Prova Porque O fato dele Ter dito isso Numa live Não torna verdade Então tem que ter a prova E que as pessoas Que estejam planejando Um crime Paguem por isso Correto? A repercussão Na mídia Foi a seguinte CNN PF prende professor Ligado aos atos De 7 de setembro Em Santa Catarina Então vejam Que eles já estão fazendo A ligação Desse professor Com os atos Mas na fala aí Não tem Nenhuma convocação Para o 7 de setembro Ele está Falando sobre A intenção De cometer um crime O que são coisas Muito diferentes O Globo Polícia federal Prende bolsonarista E aí como é que a gente Vai saber? Eu procurei o perfil dele Nas redes sociais E não achei Eu não sei do passado Eu não sei Que essa pessoa Qualquer um Pode abrir uma live E falar o que quiser Mas daí A dizer que é um Apoiador do presidente Que está ligado aos atos Do dia 7 de setembro É bem complicado Aí diz que ainda Tem um empresário Porque eles sempre falam Empresários pagam Disparos em massa É uma narrativa Que eles vão construindo Isso aqui É coisa de uma pessoa Burra Ou infiltrada Eu acho A minha opinião É de que essa pessoa É infiltrada E fez isso de propósito Porque tinha só 20 assistindo E já teve toda a repercussão Eu acho muito estranho E não apoio o que ele disse Vai pagar pela cabeça Do Shud Matéria do Metrópolis PF prende professor Em inquérito Que apura atos antidemocráticos E aqui eu quero Chamar a atenção De vocês Para o seguinte Esse tal Esse tal de inquérito Esses últimos inquéritos Eles fazem assim Pegam um grupo de pessoas E investigam em grupo Porque aí a atitude De uma das pessoas Desse grupo Acaba respingando nos outros Então colocando o cara Que disse esse tipo de coisa Dentro do inquérito Por exemplo Que está a Bárbara Do te atualizei Ela que nunca pregou isso Nunca falou isso Vai acabar respondendo em conjunto Porque eles formam um grupo Uma milícia E esse tipo de coisa Que a gente já está acostumado A ver nas notícias Faz um bom tempo Revista Veja Polícia Federal Prende mais um bolsonarista Aqui o rótulo de novo Para construir a narrativa Que propagava ameaças Ao STF Nas redes Como se isso fosse Um comportamento recorrente Como se os apoiadores Do Bolsonaro todos Fizessem e apoiassem isso Deixo aqui claro de novo Que não Eu não apoio crimes Porque isso que ele falou É um crime Os antas não poderiam Ficar de fora Obviamente Urgente A pedido da PGR Moraes prende Mais um bolsonarista Envolvido com o 7 de setembro Gazeta do Brasil E aqui a gente sabe Que esse veículo de mídia Ele tem um viés Mais de direita conservador Mas olha só a manchete Que ele trouxe Por ordem de Alexandre de Moraes Polícia Federal Prende o professor De Santa Catarina Por convocar Atos antidemocráticos Ele não convocou Ele não falou isso Em nenhum momento E por mais que eu gosto Da Gazeta do Brasil Vocês viram que eu já trouxe Várias vezes prints Eu prefiro trazer os prints Do pessoal conservador Também aqui nos vídeos Mas esse tipo de manchete aqui Eu sei que não foi A intenção deles Mas favorece A narrativa Da esquerda Então eu até faço um apelo Eu não conheço o pessoal Da Gazeta do Brasil Para que eles se informem Um pouquinho melhor De como funciona Essa guerra de narrativas Porque isso é muito importante Infelizmente nós continuamos perdendo E aí já saiu Mais um outro caso Que foi noticiado Pelo Diário de Centro do Mundo Ex-PM Bolsonarista Para ligar A instituição da Polícia Militar Também Que vocês estão vendo Através dos vídeos Que eu posto Essa semana Que eles estão Preocupadíssimos Com a Polícia Militar Dar suporte E apoia o presidente Ex-PM Bolsonarista Ameaça Acabar com a vida De Alexandre de Moraes E família Aqui a coisa Já se estendeu Até para a família Pois bem Foi baseado Nesse print aqui De um perfil Do Twitter Que é Cássio52 Aqueles perfis Anônimos Porque a foto Não é dele E tudo mais E olha só O que ele faz Ele vai lá Na postagem Do STF E escreve o seguinte Vá para a terra Terra do pé junto Careca Filho de uma pura senhora Terça-feira Vamos acabar Com a sua vida E de toda a sua família Seu isso aquilo Advogadinho Daquele negócio Sou policial Militar E nós militares Acabaremos com você Gente Qual que é a chance Disso daqui Ser verdade De ser realmente Um militar Que vai no post Do STF Escrever Esse tipo de coisa Não é tudo muito estranho Me cheira A perfil Infiltrado Que a gente sabe Que tem vários Aí eu fui procurar Para ver Quem era a pessoa Ver postos antigos Daquela pesquisada Mas essa conta Já tinha sido Suspensa E aqui eu trago Um exemplo Claro Que foi deixado No comentário De uma das minhas Postagens lá Aliás eu agradeço Demais a contribuição Que vocês dão Para mim Muita gente Contribui com as pautas Olha só Esse perfil aqui Que por razões óbvias Eu apaguei Alguns dados Falando Bolsominion De bosta Bolsonaro mentiroso E logo depois Ele coloca ali Boa noite Patriotas Alguém pode Fazer um pix Para me ajudar A ir a Brasília Tentar invadir O STF Isso daqui É o típico Aqui ficou escancarado Eu ainda Na minha opinião Acho que esses outros dois Tanto o professor Quanto o outro Que se diz policial Militar Que postou nos comentários Do STF São pessoas infiltradas Que fazem isso De propósito Para dar o suporte A narrativa Da esquerda E da velha mídia Agora vamos traçar Alguns paralelos Aqui para refletir Sobre esse caso Algum tempo atrás Quase em 2015 Teve essa matéria Que comunista Oferece boa cova A conservadores E gera polêmica Foi o professor Mauro Iasi Que é dirigente Do Partido Comunista Do Brasil E ele soltou Aquela famosa frase Que o comunista Merece tudo de bom Uma boa bala Uma boa pá E uma boa cova O que aconteceu com ele? Nada E ah Deixa eu voltar aqui Várias entidades E partidos De esquerda Assinaram Representação De apoio A ele Muitas pessoas Ainda assinaram Apoio Para ele Falando esse tipo De coisa Contra os conservadores Porque pelo visto Contra os conservadores Pode se falar Qualquer coisa Que não tem problema Outro caso emblemático Foi o futebol Ali com a réplica Da cabeça Do Bolsonaro E aí a gente Vê a narrativa Da mídia A obra Foi feita Por um artista Em parceria Com um coletivo Se fosse o contrário Alguém tivesse Feito uma réplica De algum dos ministros Do STF Já ia colocar Que era o gabinete Do ódio Que radicais Da extrema direita Olha como é importante O uso das palavras Também saiu aqui Vogue Que é do Globo Em vídeo de protesto Não é um vídeo Que ameaça É um vídeo de protesto Coletivo de arte Não é gabinete do ódio É um coletivo de arte Usa a réplica Da cabeça Do Bolsonaro Para jogar futebol De novo Coloque a cabeça De qualquer outro Ministro do STF E veja a mágica Acontecer Outra que vive Falando besteira É a atriz Maria Flor Eu já até fiz um vídeo De react A um dos comentários Infelizes Que ela faz Ela disse Que queria acabar Com a vida Do Bolsonaro E aí está dizendo Na matéria do Terra Que ela poderia ser Indiciada criminalmente O que até agora Não aconteceu E já faz bastante tempo Esse vídeo Olha o que ela diz Eu queria poder Pegar o Bolsonaro E sergar a cara dele Em um asfalto quente Até ele ficar Com a cara toda esfolada E a pele dele sair E eu arrancar Com a mão Com o dente E pegar aquele olho dele E enfiar os dois dedos Aí o marido dela Que está junto No vídeo Que eu postei No Twitter Vou postar também No Instagram Então me sigam Nas outras redes sociais Todas estão aqui embaixo Aí o marido Ficou apavorado E disse Ah mas a gente Não quer aqui Incentivar a violência E ela respondeu Eu estou incentivando A violência ao Bolsonaro Aquele idiota Ela confirmou Que estava incentivando Imagina se fosse De novo Alguém da direita Conservador Apoiador do Bolsonaro Falando sobre isso Sobre qualquer outra pessoa Que represente aí Os poderosos do momento E acontecer Como este absurdo aqui Que saiu no Poder 360 Notícia de ontem Um homem que ofendeu O Alexandre de Moraes Ah O ministro ficou sabendo Ele nem estava lá E aí foi levado Até a delegacia Chamaram a polícia Para levar o homem Então uma conversa de bar Que ofende o ministro E ele fica sabendo Agora vamos trocar Aqui os personagens Vamos imaginar Que nesse bar Estivesse passando Um jogo de futebol E ele tivesse falado As mesmas coisas Para um jogador de futebol Não teria problema nenhum Porque foi um desabafo Mas aí eles já colocam Na mesma equivalência O cara que fez a live Incitando Uma recompensa Pela cabeça do ministro E o cara que chamou ele De filho de uma pura senhora Na mesa de bar São coisas muito diferentes Mas eles colocam tudo No mesmo saco Para dar aquele fundinho De veracidade A perseguição O caso mais emblemático Ainda é do Adélio Bispo Que até agora Não pode ter sigilo quebrado Eles insistem em dizer Que foi um ato solitário Quando tem até vídeo Mostrando que as pessoas Passaram lá o objeto Para ele Ele não estava sozinho E até hoje Está sem solução Na minha humilde opinião Isso aqui sim Foi um verdadeiro atentado A democracia E foi um fato Eles tentaram acabar Com a vida Do Bolsonaro E por que está acontecendo Tudo isso? Matéria que eu já trouxe Em outros vídeos Mas eu vou lembrar Porque é importante Nesse contexto Os ministros do TSE Querem deixar o Bolsonaro Inelegível Nenhuma novidade Mas é importante Esse trecho aqui Na visão desses magistrados A depender do que acontecer E o tom adotado Por Bolsonaro Em seus discursos Os atos do 7 de setembro Poderão fornecer Ainda mais provas Contra o chefe do executivo E aí a gente volta Para o início do vídeo Esse professor Esse cara Que se diz SPM Será que eles estão Dando material Fornecendo de bandeja Para o TSE Será que tem alguma ligação? O que vocês acham? E para finalizar Eu trago aqui A reflexão do Leonardo Coutinho Que é muito boa E nos diz exatamente O que está acontecendo Nesse momento Começo a achar Que o STF Está escalando A crise O mais preocupante É que a estratégia Pode ser bem sucedida Há muito peixe Para morder a isca A reação Que os arquitetos Dessa estratégia Esperam É a violência Já construíram A imagem Através de várias matérias Que a gente vem mostrando Aqui no YouTube Durante as semanas Que estão antecedendo A manifestação E trabalham Para que isso Se concretize Agora acrescentar Eu vou acrescentar Seja através De pessoas Que realmente Apoiam o Bolsonaro E que acabam No calor da emoção Falando bobagem E fornecendo material Para esse pessoal Seja através De pessoas infiltradas Porque a gente sabe Que a esquerda Joga sujo E não vai deixar De fazer qualquer coisa Que possa Realmente Fornecer material Para o TSE Deixar o Bolsonaro Inelegível Então mais uma vez Eu faço um apelo Para que vocês Compartilhem o vídeo Para que pensem E que entendam Que a manifestação De amanhã Dia 7 de setembro É um movimento Como sempre foi De verde e amarelo Em paz Em ordem Pela liberdade De expressão E para manter A democracia Aqui no país Nós não queremos Viver numa ditadura Certo? E por hoje Eu vou ficando por aqui Muito obrigada Por terem assistido Ao vídeo até o fim Fiquem todos com Deus Um beijo E até a próxima Fui!